Fala, corretor de imóveis! Franklin Deluso falando aqui pra você e parabéns porque você acabou de se cadastrar para o CONAMAC, Congresso Nacional de Marketing para Corretores de Imóveis. Hoje, na sua segunda edição, a nossa primeira edição, a gente teve cerca de 6 mil corretores de imóveis e nessa segunda edição a gente espera muito mais corretores. Eu quero te dizer que você se cadastrou, o nosso sistema acabou de enviar um e-mail de confirmação pra você. Assim que acabar esse vídeo, você vai precisar acessar seu e-mail e clicar para você confirmar. Assim que você confirmar, você vai estar recebendo os links das salas de transmissão. É claro, nos dias e horários marcados, tá? Se você não confirmar a tua presença, você não vai ter acesso às palestras gratuitas. Só frisando, todas as palestras são gratuitas nos dias e horários marcados. Aqui embaixo, você vai ter todos os palestrantes. Vai depender do dia que você está acessando, não vai ter nenhum palestrante. Porém, a gente já tem palestrante confirmado e há poucos dias a gente vai estar colocando todos aqui. Então, nessa mesma página, a gente vai ter os temas e os dias e horários. Então, fica ligado sempre nessa página, tá? Assim que finalizar, acesse teu e-mail e confirma. Caso você entre no seu e-mail e não esteja na caixa de e-mail, vai estar na caixa de spam, lixeira ou até mesmo promoções. Então, é importante que você arraste esse e-mail pra caixa de entrada. Porque a gente vai estar se comunicando diretamente por e-mail, certo? Um outro detalhe extremamente importante é o seguinte, nós sabemos que são sete dias, é uma semana muito intensa. E sabemos que, às vezes, você que está participando, não tem condição de participar de todas as palestras durante sete dias. Ou até mesmo você tem como participar e você queira ter esse conteúdo gravado. A gente preparou dois acessos, onde você vai estar podendo adquirir ou todas as palestras de 2017, ou as palestras mais bônus. Nesse pacote onde a gente tem bônus, a gente também está entregando o Conamac 2016. Você vai ter bônus das pessoas que estão nesse contexto com a gente. Então, é um pacote bem completo. A gente não abriu preço, a gente não liberou ainda. A gente só está colocando, de fato, a oportunidade de você, que tem interesse, se cadastrar numa lista VIP, onde você vai ter em primeira mão, assim que a gente liberar as vendas. Uma coisa interessante é que, para os 100 primeiros participantes, a gente tem o primeiro lote. E, para esses 100 primeiros, a gente tem um desconto especial. É importante que você clique aqui no botão ao lado, pode estar nesse lado ou desse lado. E você vai ter aí a opção de se cadastrar e fazer parte dessa lista especial para os 100 primeiros, tá? Confirma o teu e-mail, anota na tua agenda todos os detalhes. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.